Pode zombar de mim Se você quiser Pode zombar de mim Que eu já te troquei Por outra mulher E que mulher, mulher, mulher Melhor do que tu, que tu, que tu Eu sei que será, será, será Um eterno amor E que mulher, mulher, mulher Melhor do que tu, que tu, que tu Eu sei que será, será, será Um eterno amor A falta que tu me fizeste Agora já não me faz mais Morreram os meus sofrimentos Os meus tormentos Troquei pela paz Tu podes zombar a vontade Que isto não vai me ofender Pra mim tu és água passada Que não vale nada Já tem outra mulher E que mulher, mulher, mulher Melhor do que tu, que tu, que tu Eu sei que será, será, será Um eterno amor E que mulher, mulher, mulher Melhor do que tu, que tu, que tu Jamais me dará Tristeza e dor Pode zombar de mim Se você quiser Pode zombar de mim Que eu já te troquei Por outra mulher Pode zombar de mim Se você quiser Pode zombar de mim Que eu já te troquei Por outra mulher E que mulher, mulher, mulher Melhor do que tu, que tu, que tu Eu sei que será, será, será Um eterno amor E que mulher, mulher, mulher Melhor do que tu, que tu, que tu Eu sei que será, será, será Um eterno amor A volta que tu me fizeste Agora já não me faz mais Morreram os meus sofrimentos Os meus tormentos Troquei pela paz Tu podes zombar a vontade Que isto não vai me ofender Pra mim, tu és água passada Que não vale nada Já tem outra mulher E que mulher, mulher, mulher Melhor do que tu, que tu, que tu Eu sei que será, será, será Um eterno amor E que mulher, mulher, mulher Melhor do que tu, que tu, que tu Jamais me dará Tristeza e dor E que mulher, mulher, mulher Melhor do que tu, que tu, que tu Eu sei que será, será, será Um eterno amor